Não há ninguém como Jesus Andei, andei Eu andei, andei Não vi nada Girei, girei Não vi nada Procurei, procurei Não vi nada Não há ninguém como Jesus Andei, andei E aí, 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 eei E aí, eei E aí, eei Cuda-то исчезла половина луны Равнины-равны И затемнены Мимо редких огней Тающих теней Тлеющих полей Только вперед Мимо льющих дождей E aí, andei Заполняют жирный мил Слуками по телу дрожь Уйдешь в пьяных рожь Голосится ячмень Потуже затяни И вот уже новый день Беги, беги Беги, беги И докажи, что ты чего-то стоишь Копай, копай Пока не докопаешься до сути Напомни мне Ведь я тебя уже совсем забыла Хочу твоей любви Или уже, уже не надо Lá, 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 lá 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 Begi, begi e decidi, que você tem que você Kopai, kopai, até não te acolhar Seja do suíça, não me lembra, eu já teia Já se lembro, quero que eu teia E já não te acolhar E já não te acolhar Kopai, kopai, até não te acolhar Seja do suíça, não me lembra, eu já teia Já se lembro, quero que eu teia Seja do suíça, não me lembra, eu já teia Begi, begi e decidi, que você tem que você Kopai, kopai, até não te acolhar Seja do suíça, não me lembra, eu já teia Já se lembro, eu já teia E se lembro, quero que você tenha Begi, begi e decidi, que você tem que você A CIDADE NO BRASIL Viva Jesus!